Ae, ae ae, ae más! Ae, se que mira eu vi... É a menina que é toda hora for a si, tá ligado? Aí, ae, 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 ae... É... É, lembra que o piano tem também de trágil no final. Ele vai mais do chão aquele que ele. Como... Aí, ae... Metade das sucessos dos vídeos, que é a gente ali. Há, aí, aí... Praço, hein? Se eu enorme aquilo, que é o cara que a gente vai dar, Tem que fazer o sete cilere, tem que fazer. Tem que fazer o sete cilere, tem que fazer. Tem que fazer.